Vinícius Júnior é criticado por atuação contra o Barça e muitos afirmaram que o zagueiro Araújo colocou o Vini no bolso. Será mesmo que isso aconteceu? Fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar tudo. Fala galera, meu nome é Bel Santiago e tá começando mais um vídeo do canal Fute Hype. Eu vou pedir um favor pra vocês que estão chegando aqui agora no canal, por favor já se inscrevam no canal, ative as notificações e também já deixa seu like. Toda interação é muito importante e vocês vão estar ajudando muita gente aqui do canal Fute Hype, valeu? Então já fortalece aí, tamo junto. O Barcelona venceu o Real Madrid nesta quinta-feira na Copa do Rei com o gol contra a de Éder Militão. Outro brasileiro que não teve uma boa atuação foi o Vinícius Júnior que foi criticado nas redes sociais e alvo de brincadeiras com o zagueiro Ronald Araújo do time catalão. Nas últimas vitórias do Barcelona sobre o Real Madrid, alguns detalhes têm chamado a atenção. Além da maioria dos jogos serem no Santiago Bernabeu e os placares elásticos de alguns jogos, outro ponto a ser destacado são as boas atuações do zagueiro Ronald Araújo na marcação de Vinícius Júnior. Afim de saber se de fato o brasileiro não se cria diante do zagueiro do Barcelona, fiz um levantamento sobre os confrontos entre o brasileiro e o uruguaio. No total, foram cinco partidas em que ambos os atletas estiveram em campo. Foram três vitórias para o Barça e duas para o Real. Das vitórias do Real, em apenas uma delas, Vinícius Júnior marcou gol. Foi na semifinal da Supercopa da Espanha, disputada em janeiro do ano passado. Por outro lado, nos últimos três duelos em que o Araújo esteve em campo, o Barça venceu todas com o zagueiro levando a melhor sobre o Vini. No jogo de ontem, por exemplo, o Vini sequer finalizou ao gol, assim como todo o time do Real Madrid, que finalizou para fora todas as vezes que tentou. E aí fica o questionamento. O Vini tem dificuldade de passar da marcação do Araújo ou ainda é muito cedo para afirmar algo? Vejo que alguns comentaristas esportivos falaram sobre o assunto. Aqui perto do Santiago Bernabeu, não tão perto, mas aqui em Madrid, nós temos o Estádio Metropolitano, nós temos o Atlético de Madrid. E aparentemente o Cholo Simeone veio aqui, colocou uma camisa azul grenando seus jogadores e eles saíram a campo para ganhar o Real Madrid de 1x0. Porque foi o Barcelona mais cholista, foi um Barcelona quase vulgar contra o Real Madrid. Bico para cima, goleiro cai, rola e tal. Era o que dava para fazer com tantos desfalques. Acho um gol ocasional do Barcelona, então a vitória é quase que ocasional. Mas evitar que o Real Madrid finalizasse no alvo tem muito mérito do Barça. Então tem muito mérito defensivo. Ofensivamente, aparentemente, era o que dava para fazer mesmo. E é um confronto completamente aberto. Absolutamente aberto para o Caminou. Por isso que a Tati disse. Porque é o Real Madrid e porque os clássicos normalmente mandam de campo, não mandam tanto assim. Gil, muito boa noite para você. A gente vai falar especificamente já dos destaques individuais, se teve, se não teve. Quero primeiro a sua impressão da partida. Como é que você viu essa vitória do Barcelona para cima do Real Madrid em pleno Santiago Bernabeu? Boa noite para vocês. Querendo dizer que aqui eu estou com calor. Então não sei quem está piando. Vocês com muito frio ou eu com muito calor? O meu lado, senão vai fazer um barulho imenso. Mas seguindo, acho que o jogo foi extremamente positivo para o Barcelona. Que chegou com três desfalques extremamente importantes. Sem o Lewandowski, que é o seu principal artilheiro. Sem o Dembélé, que é o segundo principal atacante. E sem o Pedri, que é a engrenagem desse time do Chavernandes. O Chavernandes, o QC entrou muito bem. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os destaques individuais. Mas acho que o QC entra muito bem e faz um ótimo jogo. Quase marca um gol e ocasiona o gol da vitória. O Ansupati acabou defendendo até melhor que o Kamavinga. Eu estava brincando com a Clara antes de começar sobre isso. Porque foi um jogo complicado para o Kamavinga em termos defensivos. Como a gente já viu acontecendo. Inclusive no Mundial, ele jogando como lateral. Eu particularmente não gosto do Kamavinga como cinco. Acho que ele tem muitos problemas para marcar. Mas por fim, o Barcelona fora. Totalmente fora do seu estilo de jogo. Consegue essa vitória no Santiago Bernabeu. Extremamente importante. Para vocês, vamos falar um pouquinho de individual. De destaques. Para vocês, teve um destaque individual? Gente, só deixa eu ver se não está chegando o Araújo. Exatamente, o Araújo está chegando aqui para a Dona Mista. Vou para o Marcelo. Por falar em destaque individual, está aí. Exato. Mais uma vez. Esse era o meu. Mais uma vez ganha os duelos todos contra o Vinícius Júnior. O Vinícius é um dos melhores jogadores do mundo. O Vinícius é um dos melhores um contra um. O Vinícius é um jogador quase imparável. E nos três jogos que o Xavi colocou o Ronald Araújo de lateral direito, o Ronald Araújo anulou o Vinícius Júnior. O 4x0, o 3x1 da Copa e hoje de novo. É um dos melhores zagueiros do mundo hoje, viu? Se jogasse num time que briga por mais coisas do que o Barcelona faz, porque o Barcelona, apesar do Ronald Araújo, não consegue brigar, ele seria já considerado um dos melhores zagueiros do mundo. É rápido, é contundente, é bom de um contra um. Jogo aéreo nem se fala pelo tamanhão que ele tem. Para mim é o melhor jogador em campo. Gosto também muito do De Jong, de novo. Jogador que de volta da Copa do Mundo para cá cresceu demais. O esquema com o qual os jogadores no meio beneficiam muito o Frank De Jong. Para mim são os dois melhores em campo e o Condé também por ali, porque dominou a área, não deixou nenhuma vez o Benzema se esconder atrás dele e antecipar. Para mim são os três destaques do jogo, individualmente. Araújo, Frank De Jong e Júlio Condé. E num jogo, bom, em dois times, hoje o Barcelona estava com mais desfalques, mas um time como o Real Madrid, que tem atacantes tão absurdos em fase, fases tão especiais, especificamente o Vinícius, a gente tem destaques na defesa e aí o Marcelo cita também o De Jong, ou seja, um jogo em que faltou chutar no gol, dona Giovana. É, foi basicamente um jogo de ataque contra a defesa. O Barcelona foi bastante eficiente na defesa, mas não criou muitas chances lá na frente, entrou, se propôs a isso, se propôs a dar essa ênfase para o setor defensivo. O Real Madrid teve muita dificuldade para finalizar, acho que faltou muita movimentação e aproximação ali dos jogadores do Real Madrid para conseguirem finalizar, a gente vê que não acertou nenhuma vez o gol. E o Vinícius, eu acho que o comportamento do Vinícius hoje estava muito aquém da partida. Eu entendo que o Clássico é mesmo nervoso, é uma das maiores rivalidades do mundo, mas ali naquele momento em que ele toma o amarelo, eu achei que as reações dele foram muito desproporcionais, sabe? O nervosismo foi desproporcional e escalonou para o time todo. E é aí, nesse jogo, que a gente vê que como realmente o Vinícius hoje é o principal jogador do Real Madrid. Porque quando ele se perde, quando ele é anulado pelo Araújo, o time não consegue jogar, o time não consegue levar perigo, a bola não chega no Benzema. Então é também na adversidade que a gente vê o quão importante é o Vinícius Júnior para os bons resultados do Real Madrid. E eu tenho dito muito isso, que é muito perigoso o jogo do Real Madrid. Eu sei que deu certo na Champions passada, mas toda hora o time merengue flerta com o abismo. Uma hora vai dar errado. Deu na Supercopa da Espanha, na final, que o Barcelona levou o título. Deu errado hoje. Então acho que contra grandes equipes, pelo que pode vir pela frente na Champions, porque acredito que vai se classificar em cima do Liverpool, é bem complexo assim. Eu acho que o Ancelotti precisa pensar melhor sobre o comportamento do time dele. Porque se pega uma grande equipe, uma equipe bem estruturada, que consegue sair na frente e marcar bem, olha, o Real Madrid vai acabar se complicando. E assim, foi de novo, né? Porque contra o Atlético de Madrid no final de semana, o Vini não esteve bem e o time praticamente não atacou. O Atlético de Madrid praticamente não teve nenhuma chance. O gol saindo de uma jogada é descanteio. Então nos jogos que o Vini está menos inspirado, nos jogos que o Vinícius não consegue jogar a 150 km por hora, o time do Real Madrid, que eu acho que tem muitas coisas boas, por exemplo, hoje pressionou muito bem a saída de bola do Barcelona. O Barcelona não conseguia passar do meio campo. Uma coisa que o Barcelona tenha tido pouca posse de bola porque ele realmente não queria ter aquele volume de jogo, até acho que ele gostaria de ter posse de bolas longas, mas o Real Madrid marcou bem o suficiente, o Real Madrid faz algumas coisas muito bem. Só que o diferencial é o Vinícius. O Vinícius não teve bem no final de semana, não teve bem hoje. Acontece pouquíssima coisa no ataque do Real Madrid. Já não é o Benzema da temporada passada que consegue criar e finalizar. Às vezes sim, às vezes não. Na temporada passada sempre conseguia. Então, é a comprovação, era o que eu já falava, é a comprovação, nas boas e nas más, de que o Vinícius é quase tudo que o Real Madrid cria. Então, galera, me diz aí a opinião de vocês. O Vinícius Júnior contra o Barcelona ainda não conseguiu se destacar diante da marcação do Ronald Araújo? Eu quero saber a opinião de vocês. Ou ainda é cedo para a gente estar dando essa opinião, né? Tão contundente que o Vinícius não consegue jogar quando o Araújo está ali na cola dele, na marcação dele. Realmente, os números de Vinícius Júnior contra o Barcelona não são encantadores como costuma ser diante de outras equipes. Ele não consegue fazer ótimos jogos, jogos extraordinários, como ele faz diante de outras equipes, até mais difíceis do que o Barcelona. E não é só o Vinícius Júnior. O Real Madrid, nos últimos jogos contra o Barcelona, não vem jogando bem. Por isso que eu levanto esse questionamento. Será que é o Vinícius que não consegue passar da marcação de fato do Ronald Araújo? Ou é o Real Madrid que ainda não acertou jogar com o Barcelona? Mesmo o Barcelona desfalcado, o Real Madrid teve bastante dificuldade e sequer conseguiu finalizar ao gol. Então já deixa seu comentário o que você acha sobre isso. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por chegar até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar seu like e de ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Tamo junto e até a próxima. Valeu!